Há três dias a comunidade do Jacarezinho está ocupada pela polícia militar. Policiais, moradores e até um cachorro ficaram feridos em intensos tiroteios. Veja. Essa foi a vida dos moradores no fim de semana. Hoje, às seis horas da manhã, policiais buscam traficantes, enquanto moradores saem para trabalhar. As equipes táticas novamente entram na favela, fazem uma varredura. Este cenário é o Jacarezinho, na zona norte do Rio. A mobilização policial responde a mais um ataque. Desta vez, segundo nota oficial da PM, dois policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora foram alvo de criminosos armados. Os militares ficaram feridos e socorridos para o Hospital Salgado Filho, no Meia. Isso aconteceu no sábado. Os vídeos retrataram as consequências do ataque. Foram imagens gravadas durante todo o sábado, deixando a favela em inquietação. É de verdade, pegou a visão, ó. Neste outro vídeo, os policiais do batalhão de choque aparecem abrigados, numa mureta, no meio da rua, trocando tiros. Um morador, que saía de casa para trabalhar, foi baleado no peito, vítima de mais uma bala perdida. Jean Barbosa da Silva, de 31 anos, tem estado de saúde estável. E até um cachorro foi baleado. Este é o Cadu, um cãozinho de rua querido pelos moradores do Jacarezinho, que o socorreram e fizeram os primeiros curativos. Até o atendimento, que foi prestado por uma equipe de plantão da Suípa, que fica em frente à comunidade. Cadu, que tem aproximadamente seis anos de idade, está no soro e será operado. Seu estado de saúde é bom, apesar do ferimento grave. A bala perdida entrou pela pata e se alojou no intestino. Aparentemente, você olha, se assusta, né? Mas por não ter atingido nada internamente, com certeza ele, depois de um tempinho, vai ter uma vida normal, se Deus quiser. No domingo, a polícia continuou na favela. No confronto com os bandidos, um policial do batalhão de operação com cães, ainda de acordo com a nota oficial da PM, foi ferido superficialmente. Munições e 630 quilos de drogas foram apreendidos, com a ajuda dos cães farejadores que encontraram os entorpecentes em esconderijos no interior da favela. O cerco ao tráfico aqui no Jacarezinho é mais um de tantos outros, que só trazem respostas momentâneas, sem nenhuma garantia de segurança permanente. Entre batalhas perdidas e ganhas pela polícia, a única certeza é que esta guerra está bem longe do fim. E quem mora aqui sabe que a vida precisa continuar. A segunda-feira começou com reflexos. Os transportes por trilhos, que cortam a comunidade, tiveram problemas. A Supervia informou que o confronto causou danos em cabos da rede aérea, no trecho entre Belforrocho e Del Castilho. Foi preciso parar os trens, mas o metrô funcionou normalmente.